E hoje começaremos aí as semifinais e a final do nosso Campeonato Brasileiro de Falta. Acharam que eu tinha esquecido? Acertaram! Eu esqueci desse campeonato, mano. Mas hoje vamos fazer aí a semifinal e a final. Lembrando que o Fluminense vai enfrentar o Bahia e o Internacional vai enfrentar o Santos. Lembrando, galera, que esse Campeonato de Falta foi um dos vídeos que eu mais tive trabalho pra fazer. Então no momento que eu vou ficar no Campeonato Brasileiro de Falta, futuramente eu trago outras coisas pra gente. Tá ok? Porque é muito difícil fazer. Então já peço, deixa o like aí, metazinha de 500, like, bora que bora. Vamos começar então essa semifinal e a semifinal desse Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, mano. Primeira cobrança pra equipe do Bahia, 23 metros. Tá aí o Gilberto, a lá o Roberto Carlos. Vai fazer a tua primeira cobrança. Correu, partiu, bateu, a bola bate na barreira e perde a primeira chance a equipe do Bahia. Vamos lá então pra segunda cobrança, que é aqui de 26 metros. 26 metros aqui pelo lado direito. Tá aí então o Gilberto, segunda cobrança. Vai de novo naquele passinho do Roberto Carlos. Correu, partiu, bateu no pau. É de segunda chance a equipe do Bahia. Vamos lá então pra terceira cobrança, que é de 26 metros, só que agora aqui pelo lado esquerdo. Lembrou que o Bahia não fez gol até então, hein? Vale vaga na grande final. Gilberto correu, partiu, bateu, a bola bate na barreira. Agora pra 27 metros aqui pelo lado direito. Opa, beleza. 27 metros aqui pelo lado direito. Então penúltima cobrança do Gilberto. Correu, partiu, bateu, a bola nem da barreira passa, mano. Cê é louco, cara. Agora pra fechar então, 22 metros aqui pelo lado direito. Última cobrança aí pra equipe do Bahia. Gilberto correu, partiu, bateu e é gol, mano. Então tá lá um gol somente. Então o Fluminense precisa de só dois gols pra se classificar pra final do Campeonato Brasileiro de Pernalte. Então bora lá. Falta, perdão. Vamos ver agora então as cobranças do Fluminense. Bora então, agora é a vez do Fluminense. Primeira cobrança tá aí o Nenê. Precisa de dois gols. Correu, partiu, bateu, foi buscar o goleiro Douglas. Volto a dizer, o Fluminense precisa só de dois gols se quiser avançar pra final, hein. Vamos lá então agora aqui pra 26 metros aqui pelo lado direito. Ele é um ótimo cobrador de falta, disse de passagem. Então vamos lá, Nenê. Correu, partiu, bateu, a bola espirra na zaga. Agora é o seguinte, faltam três chutes e o Fluminense tem que fazer dois gols se quiser avançar, hein. Lá então, 26 metros aqui pelo lado esquerdo. Lá então, Nenê. Ele na cobrança. Correu, partiu, bateu. Deu! Que golaço! Que golaço! E a parada é o seguinte. Se fazer mais um, tá classificado a equipe do Fluminense, hein. É só fazer. Faltam duas cobranças. Nenê. Correu, partiu, bateu. Foi buscar o goleiro. Agora é o seguinte, né, mano. Essa cobrançazinha de 22 metros se fazer o Fluminense estar classificado. É só fazer que vai estar classificado. Nenê. Na bola. Correu, partiu, bateu. Tá lá, meus amigos. Que golaço. E o Fluminense, então, aí, é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro de Falta. Então, vamos agora para o outro duelo entre Internacional e Santos. Bola, então, é a vez agora do Internacional. Edenilson, correu, partiu, bateu no pau. Pede a primeira chance a equipe do Internacional. Agora aqui para 26 metros aqui pelo lado direito. Lando que quem passar aqui vai pegar o Fluminense na final. Edenilson, correu, partiu, bateu nas mãos do goleiro, John. Bora para 26 metros aqui pelo lado esquerdo. O Edenilson na bola. É ele. Correu com o ferro pé. A bola bate na barreira. Segunda chance para a equipe... É, na verdade, terceira chance, né, para a equipe do Internacional. Então, para a penúltima cobrança, que é aqui, ó. Colocar mais ou menos aqui para ele não cruzar a bola. 27 metros, então, é a penúltima cobrança. Edenilson, ele na bola. Correu, partiu, bateu. E é gol do Internacional. E agora, para fechar, 22 metros aqui pela direita. Internacional, um gol até então. Edenilson, ele na cobrança. Nossa, a bola bate na barreira. Então, está lá, um gol apenas a equipe do Internacional. Vamos lá, então. Agora é a vez do Santos, que precisa de dois gols para se classificar para a final. Marinho, correu, partiu, bateu. Marinho, que golaço, mano. Colocou com a mão o Marinho. Marinho, você é louco, mano. Mas, quer dizer, um a um, né? Vamos lá, então. Para a segunda cobrança do Marinho. Não cruza, pelo amor de Deus. Marinho, correu, partiu. Pelo amor de Deus. Eu odeio quando esses caras cruzam a bola, mano. Olha, até o seguinte, mano. É por isso que eu falo. Aqui tem que saber o lado direitinho para o cara não cruzar a bola. Vamos lá, então. Para a segunda cobrança do Marinho. Ele que já fez um gol. Se fazer mais um, o time está classificado. Olha lá, mano. O time do Santos está na final. Como de costume, eu vou deixar cobrar aí, né? As cobranças que faltam. Terceira cobrança do Marinho. Correu, partiu, bateu. Que isso, Marinho? Olha, então. Para a penúltima cobrança aqui, rapidão. 27 metros. Então, até então, né? Está dois a um já classificado o time do Santos. Marinho correu, partiu, bateu. Outro golaço do minimista aleatório, hein? E aí, para fechar aqui, então. São o quê? Foram três gols, né? Então, para fechar aí. Última cobrança do time do Santos. Marinho correu, partiu, bateu. Está lá, mano. O Santos está na final do Campeonato Brasileiro de Falta. E aí, para fechar aí. Vamos lá, então. Começa a valer, então, a final. Marinho. Primeira cobrança. Correu, partiu, bateu. Marinho. Goleiro. O goleiro não viu nem o cheiro, mano. Só esperou a bola sair, cara. Olha, então. Agora para a cobrança aqui de 26 metros. Aqui mais ou menos, né? Se não vai cruzar a bola. 26 metros. Marinho. Segunda cobrança para a equipe do Santos. Marinho. Correu. Partiu, bateu. Marinho. Mano, que cobrança. Esplêndida do Marinho, né, cara? Vamos lá, então. Agora para 26 metros. Aqui pelo lado esquerdo. É a terceira cobrança para a equipe do Santos. Marinho. Correu. Partiu, bateu. A bola bate na barreira. Vamos lá, então. Para a penúltima cobrança. 27 metros. Aqui pelo lado direito. Vamos lá, então. Marinho. É a penúltima cobrança. Correu. Partiu, bateu. Foi buscar o goleiro. Vamos lá, então. Para a última cobrança. 22 metros. Aqui por esse lado. Vamos lá, então. Marinho. Ele na cobrança. Correu, partiu. Bateu. E é o seguinte, mano. O Fluminense precisa de três gols. Se quiser ser campeão brasileiro de falta. Vambora. O Santos faz dois gols. Vamos lá, então, mano. Agora é a vez do Santos. É a vez do Fluminense. Perdão. Nenê. Correu. Partiu. Bateu. A bola fica com o goleiro John. Lembrando que o Fluminense precisa de três gols se quiser ser campeão. Agora aqui para 26 metros pelo lado direito. Dois gols. Vai ter cobranças alternadas. Três. O Fluminense é campeão. Nenê. Correu. Partiu. Bateu. Rapaz. É por isso que eu não gosto. É por isso que eu falo que dá trabalho nesses vídeos, ó. As caras ficam tocando a bola. Aí, enquanto o Santos não pegar, o jogo não acaba. É por isso que eu falo para vocês que esse vídeo dá trabalho. Então, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, rapaziada. Aí vai ficar nessa aí, ó. Sinta, mano. Fica nessa. Vamos lá. Vamos lá, então, manos. 26 metros aqui pelo lado esquerdo. Nenê. Porque a partir de agora precisa fazer todos os gols. Nenê. Correu. Partiu. Batou. E é gol do Fluminense. 27 metros agora. Se fazer, fica tudo igual. Nenê. Ele na bola. Correu. Partiu. Bateu. E é o seguinte, hein. Se fazer agora, teremos cobranças alternadas. Se perder, o Fluminense não ganha. E o Santos será campeão. Nenê. Correu. Partiu. Bateu. Tá lá, meus amigos. O Santos é campeão brasileiro de falta. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem para representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Grupo não ganha. Família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Já peço rapidamente que você se inscreva no canal. Deixa o like, ativa o sino. E compartilha esse vídeo. Futuramente eu trago mais campeonatos de falta para vocês. Então é isso. Valeu. Fui.